Ô Thalisa, outra coisa, você conheceu o seu marido lá nos Estados Unidos e como é que foi esse encontro assim? Como é que foi essa parada? Ah, foi muito engraçado. Ele faz o que lá? Meu marido é empresário. É empresário, pai, e aí como é que foi? Contra pra gente aí. Então, foi muito engraçado porque quando eu fui pros Estados Unidos eu não falava inglês. Eita. É difícil, né, você chegar num país. Foi um tabu, então tipo assim, era muito mímica e tal, mas dava porque brasileiro dá esse jeito pra tudo, né? Brasileiro, meu filho é figuraça. É isso. São peças únicas. Então, eu tava na academia, eu conheci meu marido na academia, eu tava malhando. Só que por conta do frio, as suas juntas meio que endurecem, você precisa fazer aquecimento. E nesse exato dia eu não fiz um aquecimento pra fazer um agachamento na barra livre. Enchi de peso, a barra lá e fui, meu joelho travou. Nossa. Eu tô até imaginando assim, Luiz França. Eu também. O joelhinho travou. Sim. Travou. Aquela roupinha que cada vez tinha. O cara vem aqui atrás, só, deixa comigo, vou te ajudar. O cara bebendo água, o cara bebendo água, eu falo, meu Deus, coitadinha. É, vai ajudar, vai ajudar. O menininho tá com o joelhinho travado. Vai ajudar. Eu vou ajudar aquela menininha. Aquela menininha aqui, né? O cara já tava de olho. Já tava de olho. Já tava tudo duro. O horário todo dia. Já sei o horário que ela vai. Ela endureceu os músculos. Aí ficou todo mundo duro. Ficou todo mundo duro. A academia ficou toda dura. Vai, vai, continua. Não, não, nada disso. Nada disso. Aí nisso, eu perdi o equilíbrio da barra, então eu esqueci de botar também as presilhas pra segurar as anilhas, né? O que é isso, cara? Caiu tudo no chão. Faz aquele barulho. Tá brincando, cara. Quem vem me ajudar? Quem? Meu marido. Quem? Meu marido. Super-mé. Super-mé. Ele tava ali por acaso vendo os pezinhos, né? Ele tava ali. Não, na verdade, não. Ele não tava, não. Ele tava do outro lado da academia, mas o barulho foi tão grande e o tombo foi tão feio que eu levei que ele correu pra me ajudar. Apareceu de repente? Do nada, senhor. Do nada apareceu de repente? Foi tudo destino de Deus. Você tava com aquela roupinha de ginástica, aquela que não chamou muita atenção. É, aquela coisa, né? Aquela coisa. Aquele croppedzinho, aquela calça, aquela academia tem aquecedor, tava lá, pá. De bobeira. Aí como é que ele chegou? Se machucou. Não, ele chegou falando e eu não entendia nada, não falava nada de inglês. Eu falei só pra mim, eu só fazia assim, tira esse peso daqui, tira esse peso daqui. Conversando, vai, eu falei, tentei demonstrar pra ele que eu não falava inglês. Trocamos contato, redes sociais e foi isso. Casada. E aí você começou a namorar, aí você contou a tua história pra ele? Não, claro, claro. Ele sabia toda a história e tal? O que acontece? Os americanos são muito diferentes dos brasileiros. Você conta uma história como a minha, uns vão entender, de uma forma como a gente tá entendendo o que eu tô falando. Outros vai começar, não, que isso? Esse tipo de coisa pros americanos não existe. Ele tenta entender da melhor maneira possível. E o meu marido, eu falei assim, quando ele me pediu em namoro, eu pensei, eu preciso te contar quem eu sou. Contei toda a minha história. Ele me pediu namoro, ele me pediu noivada, ele me apresentou pra família. E eu falei assim, eu só vou conhecer a sua família se você contar quem eu sou. Ele, claro, vou contar aí agora. E contou. Então, assim, tudo na base da verdade flui melhor. É, verdade. Flui melhor. Então mentira pra mim não rola, não gosto de mentira. Tenho pavor de mentira. É porque, na verdade, você não tem vergonha da sua verdade. Claro que não. Não, eu tenho o maior orgulho de quem eu sou.